Você ouve agora a Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 47, hein? Já quase completando 50. E o assunto dessa semana já teve por aqui de tabela, quando eu conversei com o Fábio Murakami, lá no episódio número 33. Quando a gente falou sobre a experiência dele como consumidor, morando no Japão há mais de 20 anos. Lá naquele episódio a gente comentou sobre umas doideiras que existem lá no País do Sol Nascente, como é o caso da agricultura vertical. Como volta e meia a gente tem falado por aqui, há uma previsão de que lá em 2050, mais de 9 bilhões de pessoas vão viver nesse planetinha, que gira em torno de uma estrelinha e que um dia vai desaparecer. Parafraseando aí o nosso saudoso Mário Sérgio Cortella. E isso tem preocupado muita gente por aí, principalmente em como vamos alimentar essa galera toda que, na grande maioria, vai viver na cidade. A gente falou também bastante sobre esses desafios no episódio número 29, em que o Matheus Cirino esteve aqui para falar do TFF, o Thought for Food. Ah, e lembrando que o evento anual do TFF foi nesse fim de semana, lá no Rio de Janeiro. E pelo que eu acompanhei aí nas redes sociais, foi topíssimo, hein? Logo, logo eu devo fazer um episódio especial aí sobre o evento. Mas voltando ao assunto da agricultura vertical, quem vai falar sobre isso pra gente é o Luciano Lohmann, que no ano de 2016 foi contemplado com uma bolsa da rede Nuffield, pra viajar pelo mundo pra estudar o tema. Imagina que legal isso, hein? E essa história ele contou tintinho por tintinho aqui pra gente nesse episódio. E pra quem ficou curioso pra saber o que é essa tal de Nuffield, eu vou deixar o link do site na descrição aqui do episódio. Mas fica tranquilo, logo, logo vai ter um episódio inteirinho só sobre a Nuffield aqui no podcast. Até porque, há pouco mais de um mês, eu me tornei um dos membros dessa rede maravilhosa e que tá no mundo inteiro. Mas antes de bater um papo com o Luciano sobre agricultura vertical, eu quero agradecer muito aos novos padrinhos e madrinhas do podcast, que são nada mais, nada menos, que os meus progenitores. Sim, meu pai e minha mãe. Também conhecidos como o Sr. Paulo Massaharo Ozaki e a Dona Maria Luísa de Moraes Ozaki. Como tenho falado por aqui, os padrinhos e madrinhas são muito mais do que isso, são pais e mães, o que no caso de vocês é a mais pura verdade, né? Obrigado de novo, e não só por isso, mas por tudo que vocês já fizeram por mim. Amo vocês. Devo dizer também que após um mês do lançamento do projeto, lá no www.padrim.com.br barra agroresenha, a gente já tem 12 apoiadores aqui no Agroresenha Podcast, e assim que a gente atingir a primeira meta lá do Padrim, que é de 250 reais por mês, será sorteada uma linda camiseta da nossa lojinha de camisetas, onde você encontra diversas estampas bacanas sobre o agro. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o André Dobashi, o João Vitor Fiorio, o Gusano, lá da República Coração de Mãe, também o Eduardo Soares Zan, o Irodoide, também ex-morador da nossa querida Coração de Mãe, o Dom Dinei e o Rony Tomás Pereira. Galera, muito obrigado! Agora que vocês todos são membros do nosso site, todas as atualizações do nosso podcast serão encaminhadas para vocês nos seus respectivos e-mails. Se você ainda não é um membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br, barra membros e se cadastre. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp, basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, esse li aí é com L e Y, mandar a mensagem automática que aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Espera a sua mensaginha lá no WhatsApp. E antes de finalizarmos os recados dessa semana, eu recebia mais ou menos umas duas semanas atrás, eu tô um pouco atrasado, confesso, um recado aí que me deixou feliz pra caramba, cara, que foi do Eduardo Barros, que ganhou o sorteio de 10 sessões de coaching lá com a Carola Magna Bosco. Dá uma escutada aí pra vocês verem. Grande Paulo Ozaki, tudo bem, cara? Então, tô passando aqui só pra te dizer que hoje foi a minha última sessão de coaching com a Carola. E cara, assim, só tenho a agradecer. Foi uma oportunidade única na minha vida. Foi como receber um fôlego, sabe? Ela ajudou as sessões, o método de coaching, ajudou muito, assim, mudar mesmo a minha vida no sentido literal. Mudança mesmo, radical. Ela mostra as coisas pra gente de um outro ângulo. É uma coisa, assim, de autoconhecimento mesmo. E que eu acho que todo mundo que tem dúvidas sobre o que tá fazendo, sobre o que quer fazer, pra onde quer ir, que não tem objetivo, uma pessoa, assim, que tá sem metas, precisa fazer. Então, eu acho que é essencial e só tenho a agradecer pela oportunidade, tá bom? Grande abraço, Paulo! Grande, Eduardo! Parabéns pelo empenho e dedicação com as sessões, viu, meu querido? E meu muito obrigado por estar sempre com a gente aqui na resenha. Eu quero mandar um parabéns também pra Carola pelo belíssimo trabalho que ela desenvolveu contigo e eu tenho certeza que ela desenvolve com muitas outras pessoas e por ajudar toda essa turma boa aqui do podcast. Logo, logo, espero que a gente possa fazer mais um sorteio por aqui. Uau! Bom, até onde eu sei, eram esses os recados que eu tinha pra essa semana e vamos, então, falar com o Luciano, porque esse bate-papo aí tá muito top, viu, galera? Firma o golpe aí que eu já, já tô voltando, hein? Bom, pessoal, tô aqui de volta com o Luciano Lohmann, que faz parte da Rede Nuffield e foi o segundo nifediano, né, que no Brasil recebeu uma vaga pra desenvolver um estudo relacionado ao agronegócio. Seu objeto de estudo foi a agricultura vertical, que é um tema bem interessante e até já foi comentado aqui no episódio 33, quando eu conversei com o Fábio Murakami, que é ouvinte aqui do podcast e que mora lá no Japão e tem visto um pouco desse movimento acontecer por lá. O Luciano atualmente é diretor-geral de uma empresa multinacional ligada ao setor de monitoramento climático e previsão do tempo e pra minha grata surpresa, depois de ter lido o relatório dele, eu percebi que ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo e também tem um pezinho aí na gestão de negócio pela St. Paul Business School. Luciano, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de estar participando aí com você no seu podcast. É um prazer aí estar dividindo um pouquinho da minha experiência como nofildiano. Legal, muito bom. Então, pra gente começar esse bate-papo aí, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara. Bom, como você mencionou, foi uma grata surpresa que eu sou engenheiro eletricista. Então, de fato, eu acho que eu fujo um pouquinho do caminho comum das pessoas que hoje trabalham aí com agronegócio, né? Isso. Mas eu sou natural do Paraná, sou de Castro, Paraná, mais precisamente de Castrolanda, na colônia holandesa. Olha só, sério, sua família tirava leite lá, não? Tudo isso, tira leite. Olha que maravilha, hein, cara? Tira leite, plantam grãos também, também trabalham com suínos. É bem diversificado. Hoje o meu pai trabalha com cogumelos. Ah, é mesmo? Já é um tipo de agricultura vertical. Olha só, você sabe que eu tenho um sonho de fazer cogumelo no sítio do meu pai, né? Só que em Mato Grosso é foda. É isso, vai ter um problema de climatização lá. Exato. Mas você sabe que eu trabalhei com leite um tempo e fui pra Castro duas vezes, cara. Que lugar fenomenal, hein, meu? Ah, lá é incrível pra essa atividade, viu? De fato, é um polo do leite, dito que no Brasil, assim, é um lugar realmente de referência. Então, muita, muita tecnologia envolvida lá e o pessoal sabe muito bem o que tá fazendo. Que legal, cara. Bom, mas eu te interrompi aí. Pode continuar. Ah, tranquilo. Bom, então, continuando a minha história, eu acabei saindo de casa pra estudar muito jovem e fui estudar engenharia elétrica. Como sempre gostei muito de tecnologia, desmontava todos os brinquedos lá em casa, computador, sempre. Então, eu falei, vou parar de causar problema, vou entender como isso funciona, né? Então, eu fui estudar engenharia elétrica, estudei na USP em São Carlos e logo depois disso eu acabei trabalhando em algumas áreas diferentes até que tive muita, sempre tive muita vontade de trabalhar no exterior. E numa dessas, eu acabei trombando com uma empresa chamada PESL Instruments, que está sediada na Áustria. E a PESL trabalha hoje há mais de 30 anos com equipamentos pra monitoramento climático, IoT pra agricultura. Então, desde monitoramento de clima até monitoramento de solo, umidade, salinidade de solo, insetos, câmeras. Então, tudo que tá relacionado, de fato, com internet das coisas pra agricultura. O que a PESL faz são equipamentos pra suporte à tomada de decisão, com dados em tempo real na mão do produtor, pra que ele tome decisões com base em fatos reais do seu próprio campo e elimine um pouco desse achismo, desse achômetro que fazia parte de muitas decisões. Então, em 2012, eu fui trabalhar na sede da empresa lá na Áustria. Eu passei um ano trabalhando por lá. E, após esse ano, lá na Áustria, a gente identificou que existia uma possibilidade muito grande de a gente estar mais próximo dos nossos clientes brasileiros. A gente precisava estar por aqui prestando um serviço mais próximo, adaptando os nossos produtos às soluções brasileiras. Então, eu vim aqui pro Brasil e iniciei a subsidiária brasileira, que é a Metos Brasil. E hoje a gente opera aí uma rede de quase duas mil estações meteorológicas já no Brasil, em diversas frentes. É um campo muito interessante, me agrada bastante, porque, de fato, aí eu consegui juntar duas das minhas paixões, que são a tecnologia e também a agricultura. Como diz aquele ditado que o bom filho a casa torna, então eu vim aqui pra agricultura e hoje eu tô aí unindo as duas coisas nessa frente. Legal, cara, muito bom, bacana essa história sua aí, hein? E até uma pergunta que me surgiu aqui agora, há poucos episódios atrás eu conversei com uma professora de inglês, né? Que ensina inglês focado em agro e a gente, durante a conversa, a gente tava comentando até que quando você fala inglês algumas oportunidades surgem, né? Imagino que tenha sido o que aconteceu contigo, né? Olha, eu digo que o inglês foi fundamental, de fato, obviamente eu melhorei bastante o meu inglês enquanto eu estava lá, mas o inglês foi fundamental pra começar os trabalhos, até porque alemão precisa nascer de novo, né? Então eu não fui falando alemão, eu fui lá falando inglês mesmo. Então abriu bastante portas e, nossa, recomendo pra absolutamente todo mundo. Que legal, cara, muito bacana essa história e saber que você é do agro, né? Vamos dizer assim, nasceu no agro aí, na família toda, deu umas voltas e acabou voltando, né? Não tem jeito, a vocação chama, a gente tá aí, né? Exatamente. Muito bem, cara, legal. Falando um pouquinho da Nuffield, né? Eu comentei na entrada desse programa aqui sobre a Nuffield e eu queria saber um pouquinho de você sobre isso também, né? Que através dela você teve essa oportunidade aí de ser contemplado com uma bolsa de estudos e poder pesquisar sobre agricultura vertical em vários lugares do mundo, né? Teria como você contar pra gente aí um pouquinho dessa experiência, cara? Cara, a Nuffield foi quando a minha vida começou a virar de ponta cabeça. Lá pro final de 2015, a Nuffield ainda não tava estabelecida no Brasil, mas ela tinha aberto um processo de seleção pra novos Nuffieldianos, né? Novos bolsistas internacionalmente. E o Brasil fazia parte dessa lista de países nos quais as pessoas podiam estar concorrendo. Então, até o meu caso foi bastante inusitado porque eu ainda não conhecia a Nuffield e eu recebi um e-mail da minha irmã que ela me encaminhou e falou assim, olha só que legal, né? Não, bolsa de estudos pra você viajar e desenvolver um tema, um trabalho de pesquisa ao redor do mundo, como eu sei que você gosta. Falei, caramba, né? Que bacana. Legal, né? Fui a olhar, a inscrição era até o dia seguinte. Nossa. E o pior, era na Austrália. Então, eles já estavam antes. Eu falei, caramba, eu tenho 10 horas aqui pra preencher esse formulário todo. Então, eu participei aí, varei a noite desenvolvendo esse meu projeto de pesquisa, essa parte inicial, né? Que tem um application que depois é selecionado. Então, eu acabei passando essa primeira fase que foi na correria. Após isso, tiveram algumas entrevistas até a parte final, um painel final de seleção. E no final, fui contemplado aí com essa bolsa pra viajar o mundo e pra estudar tecnologia na agricultura ao redor do mundo. Na época, a agricultura vertical era um tema muito novo. Na verdade, acho que ainda continua sendo. É, ainda era. Mas menos gente ainda sabia qual era esse conceito. Então, eu tive que desenvolver um pouco isso anteriormente até pra poder explicar o que eu ia pesquisar lá fora. Qual era o meu objetivo com isso. Então, basicamente, com esse tema de pesquisa, eu também consegui juntar as minhas duas grandes paixões, né? Que são tecnologia e agricultura. Então, foi muito legal. E a partir daí, eu fiz 16 semanas de viagem ao exterior. Eu passei, se não me engano, 14 países. Em cada país, eu aprendi um pouquinho. E no final, como parte de ser um nofieldiano, né? De ter sido concedida essa bolsa, eu desenvolvi um relatório sobre tudo que eu aprendi com essas tecnologias de produção em agricultura vertical. Muito bom. Muito bom o relatório também, por sinal, viu? O cara deu uma lida nele aí. E ficou muito bacana, cara. E a pergunta que não quer calar. Você já falou um pouquinho aí, né? Mas, cara, por que você escolheu a agricultura vertical, afinal? Olha, eu queria escolher alguma coisa muito diferente, sabe? Na verdade, eu quebrei bastante a cabeça no momento da escolha desse tema, que até foi ajustado posteriormente. Mas a minha ideia inicial era pesquisar tecnologias diferentes, coisas inusitadas na agricultura que pudessem ajudar a nós, como humanidade, a solucionar o problema de falta de comida que a gente vai ter muito em breve. Teve uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Foi que, quando eu li esse fato de que, para alimentar a população mundial nos próximos 40 anos, a humanidade vai ter que produzir mais comida do que todo o acumulado que foi produzido nos últimos 10 mil anos. Nossa, é muita comida, né, cara? Caramba! Tem coisa errada aí, bicho. Eu vou ter que... Vamos ver o que o pessoal tá estudando lá fora, né? Vamos ver as coisas diferentes. E o que me pegou muito também foi o fato de que, de acordo com a FAO, um terço de todos os alimentos que são produzidos em algum ponto da cadeia são desperdiçados. Desperdiçado, né, cara? Caramba, né? Será que não existe alguma forma de produção de alimentos que possa, obviamente, produzir mais comida, aliado ao fato de que a urbanização do planeta já tá acontecendo, né? Então, a gente vai ter ainda uma grande onda de urbanização que já está ocorrendo, mas a gente estima aí que 70, 80% da população, em 2050, vai ser urbana. Então, a gente precisa conseguir produzir comida mais próxima desses centros urbanos. Então, a agricultura vertical caiu como uma luva nesse aspecto de poder produzir comida localmente, produzir comida de uma forma diferenciada, né? Então, aí eu fui estudar mais pra ver, de fato, o que é agricultura vertical. Muito legal, muito bacana. E aí, até você comentou um pouquinho sobre isso, né? Parece bastante óbvio que, com a migração das pessoas do campo pra cidade, cada vez mais elas ficam longe da comida, né? Mas, levando em consideração aí essas tendências aí que você comentou, de crescimento populacional e, consequentemente, maior demanda por alimentos, na sua opinião aí, qual que é o principal entrave nesse processo todo aí? Olha, antes de falar de entrave de agricultura vertical, eu gostaria de falar um pouco, assim, das partes positivas. O entrave é o custo, eu já digo logo do carro. Mas, esse custo, ele vem relacionado a vários fatores que são positivos em diversos mercados, tá? O Brasil é um mercado um pouco diferente que depois eu posso comentar. Mas, basicamente, se a gente estiver falando, por exemplo, de Estados Unidos ou de Europa, especialmente nos Estados Unidos, a produção de folhosas, então, vamos falar aí, alface, rúcula, espinafre, essas folhosas, a maior parte da produção nos Estados Unidos ocorre na Califórnia. E, se a gente pegar um dos grandes centros consumidores, tá do outro lado do país, lá em Nova Iorque. Então, todas essas folhosas precisam atravessar todo o país pra que sejam consumidas, o que leva a um grande desperdício, você tem produtos menos frescos, você tem emissão aí de gás carbônico por conta desse transporte, você tem diversas desvantagens e você tá descolado o seu ponto de produção do seu ponto de consumo. Outra coisa que acontece muito em países na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode produzir o ano inteiro. Cara, aqui no Brasil, a gente é abençoado pela natureza que a gente pode produzir o ano todo. É verdade. A gente tem condições climáticas extremamente favoráveis, a gente não tem desastres naturais, a gente não tem inverno, a gente não tem neve, não tem nada disso. A gente tem mó sorte nesse lado aí, né, cara? Caramba, demais, demais. Por outros nem tanto, mas nesse aí nós temos. Se a gente conseguisse aproveitar todo esse nosso potencial, hein, bicho? É verdade. Enfim, vamos continuar trabalhando individualmente pra gente chegar lá como nação um dia, né? Exato, exato. Então, a gente tem a dissociação aí, a grande distância muitas vezes entre o ponto de produção, o ponto de consumo. A gente tem um grande caso aí que é o caso climático, né? Então, você não pode produzir o ano todo enquanto você tem demanda o ano todo. Nós temos outras demandas de mercado, especialmente nesses mercados mais desenvolvidos, que são por produtos locais, tá? Então, tá tendo um grande, grande desenvolvimento de mercado nesse aspecto, tá? Aqui no Brasil, essa questão de produto local ainda não tá tão em alta. Eu digo que eu, pessoalmente, eu acho que aqui no Brasil, o brasileiro padrão, o brasileiro médio ainda tem outras questões mais fundamentais com o que se preocupar. O brasileiro médio, primeiro ele se preocupa em botar comida na mesa. Exatamente. Depois ele vai pensar de onde veio essa comida, né? Em outros países, como na Europa e nos Estados Unidos, e até mesmo em alguns países na Ásia, essa questão de botar comida na mesa já tá resolvida. E aí eles podem pensar em de onde tá vindo essa comida. Essa comida, ela é sustentável? Essa comida tá sendo produzida perto de mim? Essa comida é orgânica? Essa comida é super fresca? Então, esse movimento por comida local tá crescendo bastante. Então, isso tá levando esse mercado adiante. Outra coisa é a questão das restrições de espaço que a gente tem próximo às grandes cidades. Então, isso também levou ao desenvolvimento dessa maneira de agricultura. E também tem algumas demandas da indústria, como, por exemplo, da indústria farmacêutica, que é um dos grandes potenciais utilizadores das tecnologias de agricultura vertical. Por quê? Outro fato que eu achei muito interessante durante as minhas pesquisas é que cerca de um terço de todos os medicamentos usados globalmente contém algum tipo de extrato de planta. Nossa! Então, quando a indústria vai utilizar esses extratos pra produção de medicamentos, nós, obviamente, esses extratos precisam ser padronizados. Você precisa saber exatamente qual a composição desse extrato, como ele foi produzido. Ele precisa ser produzido, muitas vezes, de uma maneira sem pesticidas, sem herbicidas, sem nada. Ele precisa ser orgânico. Então, a agricultura vertical, ela dá ferramentas pra que esse tipo de produção ocorra com tranquilidade. E o que exatamente é a agricultura vertical? Agora que eu já falei tudo o que levou a agricultura vertical a existir, o que que é? Cara, a agricultura vertical é bem o que o nome diz, ela é vertical. Você tem várias camadas de produção. Então, a agricultura vertical, você vai usar técnicas de cultivo em ambiente protegido, como seriam estufas, por exemplo. Só que você vai levar essas tecnologias até o último nível. Então, você não vai estar trabalhando só com um ambiente protegido, mas você vai estar trabalhando também, ao mesmo tempo, com técnicas de iluminação artificial, muitas vezes por meio de LEDs. Você vai estar trabalhando com técnicas de hidroponia, ou de aeroponia, ou até mesmo de aquaponia. Você vai estar trabalhando com controles climáticos, então, injeção de CO2. Você vai estar controlando absolutamente cada aspecto desse ambiente pra você ter uma produção mais otimizada. E você vai fazer isso em múltiplas camadas. Então, você vai ter várias fileiras de plantação empilhadas. Então, dessa forma, você pode aproveitar ambientes subutilizados, o que torna isso bastante interessante pra agricultura urbana, né? Pra você produzir comida direto próximo ao centro consumidor. Então, a ideia da agricultura vertical é mais ou menos essa. E aí, você pega cada uma dessas tecnologias e você usa o máximo dela. Por exemplo, a iluminação por LED tá chegando num nível fantástico de sofisticação, em que os LEDs, eles estão emitindo apenas o comprimento de onda que, de fato, a planta absorve. Isso, adicionado a outras técnicas, como a aeroponia. Cara, a aeroponia é sensacional. E aqui eu já vou abrir um parênteses. A aeroponia, eu não sei se você conhece o conceito, mas, basicamente, as raízes das plantas ficam suspensas no ar. E de 5 em 5, ou de 10 em 10 minutos, vem um spray de água e nutrientes que a planta consegue absorver instantaneamente pela raiz. Ô, louco, isso eu não sabia não, cara. É um absurdo, cara. Você chega a economizar, de acordo com lugares que eu visitei, 95% de água. Caralho, velho. Em relação ao... Olha só, que interessante. Então, a época aí que eu comecei a pesquisar sobre aquaponia. Agora, a aeroponia, cara, nossa, isso eu não sabia não. Bem interessante isso aí mesmo, né? É muito legal. Tem uma empresa em específico que conseguiu levar o conceito de aeroponia para uma larga escala, que é a AeroFarms. AeroFarms já tem algumas fazendas agora nos Estados Unidos, inclusive eu fui visitá-las. E eles conseguiram levar isso para a larga escala, né? Porque uma coisa é você desenvolver um conceito, né? Outra coisa é você levar isso para a escala. Então, a AeroFarms conseguiu fazer isso e, aparentemente, eles estão tendo bastante sucesso aí com esse método que eles desenvolveram, né? Pô, cara, que interessante isso aí, hein? É muito legal. Então, quando você combina, Paulo, todas essas técnicas que provém para a planta, basicamente um dia perfeito de sol, todas as plantas, eu falo de brincadeira que essas plantas que estão em ambientes de agricultura vertical, são as plantas mais felizes do mundo, tá? Tá tudo perfeito para ela. Ela nem precisa sentir se ele já tá lá, que nutrientes tá ali na mão, o ar tá perfeito, o CO2 tá perfeito, a iluminação é exatamente do jeito que a planta gosta. Então, quando você une todas essas técnicas que favorecem o desenvolvimento muito bom dessas plantas, você tem ciclos mais curtos, você tem uma produção maior. Então, isso, aliado ao fato de que você pode produzir comida 24 horas por dia, 365 dias por ano, torna esses métodos de produção muito atraentes para esses países aí. Muito legal, cara. Bem interessante mesmo. E até uma zoeirinha aí, né? Que eu li até um pouco lá no seu trabalho também, mas tem uma turma aí que... que tá cultivando cannabis, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E essas técnicas... Mas para os medicinais, né? Os medicinais. Os medicinais, com certeza. E olha, eu vou te dizer que muitas dessas tecnologias que hoje são utilizadas para a indústria de agricultura vertical, de fato, foram bastante desenvolvidas pela indústria de cannabis. É, né? É que elas são bastante... Tem bastante sinergia aí nesse ponto. Embora eu acho que a indústria de cannabis medicinal, especialmente em países assim como o Brasil, que tem um clima mais adequado, eles vão acabar indo para uma produção de estufa, porque vão querer aproveitar, obviamente, a luz natural. Mas várias técnicas, de fato, são adequadas aí para a produção de cannabis também. Muito interessante, cara. Muito interessante. Agora que eu detalhei o que é agricultura vertical, vamos falar das entradas. Obviamente que existem desafios, tá? São desafios bastante grandes, assim, a serem vencidos. Por quê? Quando a gente está falando de agricultura convencional, a céu aberto, praticamente tudo a natureza já está te dando. A natureza está te dando o solo, a natureza está te dando o sol, a natureza está te dando a água quando chove, né? Depende do lugar. Mas, basicamente, a natureza está provendo tudo para você e você está complementando as deficiências pontualmente. Num cultivo de agricultura vertical, você está tendo que dar tudo para a planta. Você está controlando o ar, a água, a iluminação. Absolutamente cada aspecto está sendo controlado. Então, isso gera um custo, né? A gente tem um custo bastante alto em capex, um investimento inicial em equipamentos. E depois você também vai ter um custo significativo com a operação com energia elétrica, né? Porque, especialmente em alguns países em que você tem que usar bastante aquecimento ou ar-condicionado, isso também gera um custo alto. Então, o custo é o principal fator que ainda dificulta algumas iniciativas a terem lucro. Mas você tem outros fatores que garantem que esse tipo de operação vai estar sempre em funcionamento. Por quê? Por exemplo, na Ásia. A Ásia é um berço de agricultura vertical. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar visitando lá. Mas, por exemplo, a maior fazenda vertical do mundo fica em Singapura. E o que faz total sentido, porque Singapura é uma ilha com uma baita população. É uma grande densidade populacional. Ela não tem autossuficiência em produção de comida, obviamente. Então, a produção de certos tipos de alimentos em Singapura é bastante interessante lá para eles. Como eu estava dizendo, na Ásia, você tem outros fatores que garantem que a agricultura vertical faz sentido para eles, embora o custo possa ser mais alto. Por exemplo, no Japão, depois da crise em Fukushima, intensificou-se a abertura de fazendas para a agricultura vertical, porque as pessoas não estavam mais confiando em plantar num solo contaminado. Então, tem esses outros fatores todos que permitem que a agricultura vertical possa ser rentável ou possa, no mínimo, fazer sentido para determinadas regiões do globo. Então, por exemplo, em mercados mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos ou na Europa, os consumidores, eles, por padrão, eles já pagam a mais para comer orgânico. Eles já estão, já existe uma onda grande de orgânico. Então, você pagar esse a mais para comer um orgânico local, ok. Agora, aqui no Brasil, já é diferente a pegada. Aqui no Brasil, tem um clima muito mais favorável. A gente tem a proximidade entre o centro de produção e o centro de consumo, como, por exemplo, é o Cinturão Verde em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A gente tem produção o ano todo. Então, além do que, no Brasil, as pessoas não, no geral, obviamente, existem exceções, mas, no geral, as pessoas não pagam tanto a mais para ter um produto local ou orgânico. Isso. Então, é bastante diferente. O que faz com que, no Brasil, para que você adote esse tipo de tecnologia, você tenha que pensar em mercados de nicho. Então, você tenha que trabalhar com produtos mais específicos, com alto valor agregado. E aí, vem o caso que uma das fazendas mais legais que eu visitei fica em Manhattan, no centro de Nova Iorque. Existe uma fazenda. Existe uma fazenda. E é uma fazenda bem pequena e ela é focada em especialidades para restaurantes high-end. Aqueles restaurantes super, super refinados. Para você ter noção, nessa fazenda, eles plantam entre 150 e 200 tipos de plantas diferentes. É lindo. Plantas aromáticas, flores, comestíveis, temperos de todo mundo. E, naquele ambiente, eles conseguem produzir tudo isso de maneira controlada e entregar. Cara, eles entregam de metrô nos restaurantes. Eles colhem e entregam na hora. Que legal, hein? É muito legal. E você comeu nos restaurantes também, não? Comi só na fazenda. O restaurante não tinha grana. A bolsa não cobre isso. Não cobre. Não, esses restaurantes que compram lá, é 100 dólares o prato. Claro. Tranquilo. Temos que falar com o pessoal da Nuffed aí, para começar a cobrir. Com o restaurante chique. Então, cara, eu comi muita coisa diferente ali. Eu comi umas plantas que eu até tinha em casa, eu não sabia que era comestível. Eu achei que era só uma flor de enfeite. Então, e esse modelo de negócio, em que você está cobrando um valor mais alto, porque é um produto, é uma especiaria, digamos assim, esse modelo de negócio poderia funcionar aqui no Brasil. A gente sabe que São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, existem vários restaurantes em que os chefes também precisam de temperos, de ervas aromáticas e de coisas que eles gostariam de ter de todo mundo, mas que não tem acesso. Então, a gente poderia estar provendo aí com agricultura vertical. Agora, produzir alface no Brasil para competir com hidroquímica, estufa ou cultivo aberto, não tem jeito. É complicado, né? É complicado. Até interessante, cara, eu até comentei no início, que eu falei com o Fábio Murakami, que mora lá no Japão, já tem alguns anos, e ele comentou justamente isso, cara. Assim, tem uma época do ano, que é justamente quando é a época do inverno, né? Os preços entre o produto produzido de forma convencional e os de fazenda vertical, eles acabam se equiparando muito, né? Mas aí, quando chega a época de safra, verão e tudo mais, aí os preços tendem a diminuir e fica muito diferente o preço entre o que foi produzido em uma fazenda vertical e uma que foi convencional, né? Então, nos outros países isso acaba funcionando, uma vez que tem essa questão do clima, né? Mas aqui para o Brasil é muito complicado, né, cara? Aqui para o Brasil é. Se a gente estiver falando dessas espécies de commodities, de fato, é muito complicado. Então, eu acredito que você teria que estar focando, de fato, em uma produção de espécies que sejam de nicho, em que o teu mercado consumidor esteja disposto a pagar mais por isso. Porque, obviamente, você está fazendo um cultivo tão protegido dessa maneira, na agricultura vertical, faz sentido total que você já faça logo tudo orgânico, que você já tenha todas as certificações. A certificação também é difícil, tá? Vou abrir um parênteses aqui, mas existe bastante controvérsia nos Estados Unidos a respeito de um produto feito em uma fazenda vertical ser orgânico ou não. Porque não tem nem solo. Então, é bastante controvérsia. É, mas no fim as moléculas são as mesmas, né? Pois é. Enfim, não vamos discutir essa questão do orgânico aqui, porque dá pano para a manga, né, cara? Pois é, mas é engraçado, como, assim, eu conversei com diversas pessoas a respeito disso e o pessoal que não tem um background ou que não tem um conhecimento agrícola ou agronômico um pouco mais acentuado, as pessoas já acham que a agricultura vertical, eu estou mexendo com o meu transgênico, manipulação genética, e começam a botar um monte de abobrinha na cabeça e falam, cara, não, eu só estou controlando o ambiente, eu estou dando um ambiente perfeito para que essa planta cresça e se desenvolva ao seu máximo potencial. É, muito bom, cara. Legal, meu, muito legal essa sua viagem, essa sua experiência aí, né? E para a gente finalizar, cara, assim, na sua opinião, qual ou quais tecnologias existentes ou não, né, que podem tornar a agricultura vertical mais competitiva no futuro próximo, assim? Olha, definitivamente vai ter bastante avanço tecnológico ainda nessas áreas, mas eu acredito que o que vai tornar isso mais competitivo é quando a nossa matriz energética puder nos oferecer energia praticamente gratuita e limpa. Eu sei que isso parece utópico, mas eu acredito, assim, que se Nikola Tesla não tivesse morrido ainda, ele já teria desenvolvido alguma forma de coletar energia gratuita de alguma maneira. Ah, certamente. Porque os grandes custos, né, que você tem envolvido nisso são os custos de operação de energia. Então, uma vez que você tem a energia barata e limpa, com equipamentos que consomem menos energia também, com otimização de processos, você vai poder passar a produzir esses alimentos de uma maneira bastante eficiente. Eu acho que nós não vamos chegar ao ponto em que a gente vai produzir grãos, que a gente vai produzir plantas com ciclos mais longos. Isso a gente ainda está falando de ciclos mais curtos, que se desenvolvem rapidamente, que tem uma alta rodagem. Mas, de fato, assim que nós tivermos energia mais barata, e eu posso estar falando daqui a 50 anos, vou saber, mas eu acho que cada cidade maior, assim, vai ter pontos de produção urbana de comida usando uma, duas ou mais técnicas de agricultura vertical. Poxa, muito legal, hein, muito legal. Vamos ver se a gente vai estar vivo para ver esse negócio ainda, né, cara? Ah, espero que sim. Se tiver, eu quero me meter no meio também. Até lá deve avançar a medicina também, né? As pessoas vão poder viver 150 anos e tudo mais. Isso, vamos em frente. Um cultivo vertical de seres humanos aí. Pois é. Bom, Luciano, muito obrigado, cara, por participar aqui do Agro Resenha, e que essa nossa conversa aqui tenha abrido um pouco a cabeça das pessoas, né? Para entender um pouquinho mais sobre o que é a agricultura vertical e também, pô, dar aí quais são as oportunidades que ela pode oferecer para o futuro, né? Que, pelo que a gente conversou aqui, pelo que o seu artigo fala também, é um caminho bem promissor. Principalmente essa dica que você deu aí, por exemplo, é uma coisa bem interessante, né? Para o que você viu lá nos Estados Unidos, de repente fazer algum cultivo de plantas aí com maior valor agregado, enfim. Tem uma série de coisas que podem acontecer, né, cara? E obrigado por você ter compartilhado aí com a gente isso aí. Pô, foi um prazer. Eu agradeço o convite. E, cara, assim, quem tiver interesse em vir falar comigo a respeito, vai ser um prazer também estar compartilhando essa experiência, trocar uma ideia sobre futuros projetos. Mas tem tanta coisa que dá para fazer com isso que tem gente estudando a produção, por exemplo, de baunilha. Olha, interessante, hein? Porque, de repente, você pode controlar todos os aspectos do ambiente, né? Então fica bem legal mesmo. Eu acho que a gente vai ver bastante coisa interessante aí no futuro. Fico à disposição e agradeço novamente o convite para estar participando com você aqui no Agroresenha. Show de bola, é. Do jeito que caminha aí a tecnologia, nunca se sabe o que vai acontecer amanhã, né, cara? Pois é. Mas uma coisa nunca vai mudar. O agricultor, um verdadeiro agricultor, vai ser sempre necessário. Ah, sim. As máquinas nunca vão fazer tudo sozinhas. A gente pode ter diversas ferramentas que auxiliem essa produção a ser melhor, a ser mais otimizada. Mas as decisões do produtor sempre vão ser necessárias. Assim como na agricultura convencional, digamos assim. Sim. O que eu trabalho hoje, eu ofereço ferramentas para que o produtor tome decisões melhores, mas eu não tomo essa decisão por ele. Lógico. Então, da mesma maneira, a agricultura vertical vai ser assim. Por mais que você introduza vários elementos de mecanização e de otimização de processos, o agricultor, aquele feeling mesmo, sempre vai ser necessário para você estar ali conversando com as suas plantas, vendo elas crescerem e tendo o prazer de ver isso se desenvolver. É, e tem uma outra coisa, né? São pessoas que compram, né? Isso também não vai mudar, né, cara? Não vai mudar. Então, isso aí é uma coisa bem importante a se pensar, porque nenhuma tecnologia vai mudar essa relação entre pessoas, né? Não vai. E é muito importante que a gente consiga aproximar as pessoas da sua comida. Que a gente consiga diminuir a distância, como diria o pessoal falava lá fora, From Farm to Fork, é da fazenda até o gás. Até o gás. Então, essas iniciativas de agricultura urbana, ou periurbana, como as fazendas verticais, são uma boa oportunidade para aproximar as pessoas da sua comida e entender de que maneiras estão sendo produzidas, como é uma planta, né, cara? Puta, tem gente que não tem noção das coisas aí. Parece que o leite vem da caixinha, né? Isso mesmo. Bom, cara, você já falou aí que você está disponível para trocar uma ideia, mas de qualquer forma aí, como que a galera aqui do Agroresinha pode acompanhar o seu trabalho, ou você te seguir aí nas redes sociais? Como é que o pessoal pode fazer aqui? Olha, cara, por mais que eu goste de tecnologia, eu estou meio perdidão nas redes sociais, mas eu estou lá, tá? Você pode me procurar ou no LinkedIn ou no Facebook, Luciano Loman, tá? Então, aí, estou à disposição para continuar essa conversa a qualquer momento. Bom dia. Ah, e também, obviamente, pode procurar a Metos Brasil, que está aí com os nossos equipamentos para o monitoramento climático e para agregar tecnologia na agricultura convencional. E também pode procurar a Nuffield, que a Nuffield está muito mais presente do que eu nas redes sociais. Então, pode procurar aí Nuffield Brasil ou Nuffield International, que pode se aproveitar para se conectar com todas essas pessoas aí que fazem questão de trocar ideia sobre várias e várias coisas. Bem bacana. Muito legal, cara, muito legal. Bom, normalmente eu fecho o programa aqui com uma brincadeirinha, mas quem prevê chuva realmente não precisa molhar a horta do dia que vai chover, né? Pois é, isso aí eu estou à frente do tempo, tranquilo. Perdeu a graça agora, pô. E comigo ainda, pô, eu trabalho, um, com a previsão de chuva e dois, com a agricultura vertical, porque eu não preciso de chuva. Então, acabou. Acabou. Vamos encerrar o programa. Vamos encerrar, porque não vai ter que molhar mesmo. Logo, logo deu... Logo, logo... Caralho. E o Rony Tomás Ferreira, também conhecido como Pereira. Bom, é... Vou dar uma pausa aí que eu me perdi agora onde eu estava. Eu sempre faço essas coisas, foi mal. Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Uh... Contra. Vão, olha... Você escutou a Agro! De num. Isso aí... Então vai.